Olá internautas, mais uma vez estamos aqui cozinhando com a Delola E antes de mais nada vou pedir para vocês, se vocês não são inscritos, se inscreverem aqui embaixo aqui no canal, tá? E logo em seguida vai aparecer um sininho E vocês apertem esse sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos que virão da Delola, tá bom? E se vocês gostaram desse vídeo de hoje, dê um joinha, tá bom? Então bora lá fazer o nosso prato de hoje? Vamos lá, os champiões que a gente encontra eles, lá na parte das verduras, tá? Onde fica aqueles resfriados, alface, essas coisas E eles vêm assim numa caixinha, na faixa de umas 300 gramas Tá? Ó, aí aqui ficou a limpeza dele, tá bem? E aqui eu vou tirar o talinho, é só dar uma torcida Ok? E aí vocês vão usar, pode cortar até ele assim se você quiser Dando uma filetada, vão usar tacados e molhos e você vai refogar da mesma maneira que eu vou estar refogando esses aqui Ah, Delola, por que eu não posso refogar tudo junto? Pode sim, sem problema O problema é só a estética Se você vai estar fazendo para uma visita, tudo Então você precisa de um champiões mais bonito É, fora isso Tá fazendo para a sua casa? Ah, mistura tudo junto, sem problema, tá bom? Então bora lá Ó Fogar ele na manteiga Sempre quando a gente usa manteiga Usamos sempre um pouquinho de óleo de soja Ou azeite Ou azeite misturado com óleo Ok? Para poder a minha manteiga não acabar secando todinha E colocar também um pouquinho de alho fresco O tanto que eu desejar, em torno de uns três dentes de alho Aqui na panela Para dar um saborzinho Ok? Ai, adoro o alho, gente Quem não gosta? Gente, deu uns dois minutos Por que que eu chamei vocês aqui nos dois minutos? Só para mostrar para vocês que ele solta uma água Não tem necessidade de a gente colocar água para ele cozinhar Ele precisa de cozinhar por torno de uns cinco minutos Agora vamos para o molho Até agora nós refogamos o nosso champignon Que já dá para fazer muita coisa Ele aqui está no meu ponto de sal Já Porque o meu alho tinha um pouquinho de sal Minha manteiga tinha sal Se você achar que pode ter um pouquinho mais de sal do que o seu Você pode colocar Mais sal Aí é a hora que você pode colocar Salsinha Cebolinha Se você quiser Como eu vou fazer outras receitas Eu ainda não vou agregar Mas se você for parar aqui Você pode Já deixar assim Esse aqui Ele serve para quê? Para você agregar No molho de macarronada Molho branco Ele serve para você agregar em cima de um arroz Como eu vou aumentar um pouco esse champignon Eu vou pôr um pouquinho mais de manteiga Mais que uma colherzinha Porque eu vou aumentar Vou alargar Vou alargar esse molho Então podemos colocar um pouquinho mais de manteiga Ou margarina Sempre prefiro a manteiga Além do sabor E para a saúde Ela é bem melhor Então vou colocar Um fundinho Gente, somente um fundinho Para não dar muito teor De álcool e acidez De vinho branco Ó Só um pouquinho Está num fogo bem baixinho Tá bem? E como eu quero molho Eu preciso de agregar Um pouquinho de água Não muito Porque depois eu vou adicionar Mais um outro tipo de molho aqui E vou agregar Farinha de trigo Gente, farinha de trigo Ela é sempre agregada Na água fria Porque se for na água quente Ela vai te empelotar Tá bem? Não esqueça disso Isso é muito importante E aí Vou aumentar aqui o meu fogo Para poder Me dar uma feigura E eu ir mexendo E vou agregar aos poucos Olha lá Agora eu vou mexendo Já deu uma encorpada Galera Se você quiser que esse aqui Vire molho madeira É só você colocar É um caldo De carne de preferência É um caldo natural Que a gente faça Que eu já ensinei Ou aqueles tabletinhos Infelizmente E agregar um calicezinho Pequeno Igual o do vinho De conhaque Ok? E sim Pegar aquela Aquela raspinha Daquela carne Que fica na panela E levar esse molho Naquela raspinha Que aquela raspinha Tem muito sabor Isso é a dica da Delola Muito importante Porque de um prato Que nós estamos fazendo Nós já ensinamos vocês Fazerem outro prato Que é o molho madeira Eu vou agregar Um pouquinho mais Pra poder aumentar Esse meu molho Alargar ele Por que que eu vou Alargar ele? Porque agora Eu irei colocar Creme de leite Por isso que eu estou Alargando ele Agora eu vou usar Creme de leite A quantidade vai depender Da espessura Que ficou esse meu molho Quanto maior Eu quero esse molho Mas Eu vou encorpar ele Com essa farinha De trigo e água E aí Mais condições Eu vou ter de colocar Esse creme de leite Creme de leite Não é de latinha Se for de latinha Você tem que tirar Esse soro Tá gente? Aí não usa o soro E aqui vamos deixar Cozinhar bem Porque estamos lidando Com farinha Então a farinha Ela tem que ser bem Cozida Agora Como eu estou lidando Com creme de leite Eu acabei de abaixar O meu fogo Gente esse creme Tá ficando muito bonito Não tá? Olha Olha só E isso aqui Como eu já tinha dito No início do vídeo Você pode usar ele Pra pôr em cima Do lado De um arroz De um lado De um peito De frango E aqui eu só tenho Um molho branco Gente não esquece Esse aqui foi creme de leite Posso agregar Delola Requeijão No lugar do creme de leite Sim Se pode agregar Requeijão No creme de leite Tudo que se vá Creme de leite Pode ser trocado Por requeijão Ou requeijão Pelo creme de leite Que combina perfeitamente Eu posso Simplesmente Simplesmente Agregar O creme de leite Mais o requeijão Também pode Vai agregando Aos poucos Até que fique Ao ponto Do seu gosto Tá bem? Creme de leite Requeijão Combina perfeitamente Tá bem? Então gente Olha aqui Vou desligar Está super pronto Olha que molho Mais lindo Olha Show de bola Amei O sabor também Tá muito bom Que eu já experimentei Tá? Aqui só falta Eu acertar No sal Tá? Que pra mim Faltou um pouquinho De sal Se você quiser Que esse molho Fique um pouquinho Mais É só agregar Como eu disse Um pouquinho Mais de creme De leite Falha de trigo E água Porém Eu não vou fazer Mais isso Porque chega uma hora Você vai agregando Tanto Você vai perdendo O sabor Tá? Do champignon Então É por isso Que eu não vou agregar Mais Então o ideal É você deixar Ele ir apurando No foguinho baixo Tampado Tá? Pra poder ir apurando Esse saborzinho Do champignon E aí Tá pronto É então Invernaldas Espero que vocês Tenham gostado Desses momentos Que vocês passaram Comigo E desse prato De hoje E se vocês gostaram Dê um joinha Tá bom? E se vocês Não são inscritos Vai estar aqui Embaixo Aqui Escrito Inscreva-se Vocês se inscrevam E logo em seguida Vai aparecer o sininho E vocês Apertem o sininho Para vocês Serem notificados Nos próximos vídeos Que aparecerão Da Demola Tá bom? Um beijo Para vocês Tchau